Olá pessoas bem vindos a mais um vídeo, dessa vez estou jogando Rainbow Six Siege, nós iremos defender e eu irei com a Valkyria. Porra, já estão falando em inglês, vocês viados da p**a. Mantenha a área e as bombas protegidas. Porra, deixa o palete aí mesmo. O cara está dormindo. Veja. Ativando câmera. Dez segundos e contando. Cinco segundos. Nova gravação ativa. Os inimigos localizaram a bomba, prepara para ação estil. Câmera em cima. Protegendo o piso. Inimigo localizado. Dispositivo em posição. Dispositivo ativado. Sensor ativado. Fazendo busca. Rastreando. Os inimigos acharão uma bomba, vocês sabem o que fazer. Rastreando. Ainda resta um agente inimigo. Sensor preparado. Ainda resta um agente inimigo. Estou preparado. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O drone localizou uma bomba. 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 Como é que usa a internet clandestina? O que é que usa a internet? Ainda resta um agente inimigo vivo Tenho contato visual com o alvo Você entrou numa zona inimigo controlada Saia agora mesmo Meu Deus O maluco deu um salto da fé E ainda conseguiu dar um tiro na cabeça Valeu, falou galera, tchau